Ostrália chegou, é o Cleitita, haha, teve o Zé Oxe, é só isso a minha fase, pô Antônio oficial, dá o play na puta Eu sou o dono do caminho, porra Renan e chat Tava meio perdido entre ela e a cachorrada Mas eu não consegui ficar longe dessa surtada Olha que mina louca brigando de madrugada Simplesmente um rapão viciado, perdido na rava safada Malvado Sempre quer jogar na minha cara Toda briga vem com as mesmas ideias erradas Mas não consegui viver longe dessa surtada Toda raiva passa, sempre brota a legada Simplesmente ela Completamente viciado na rabadela Não quero mais nada, só sentada da donzela Que parra, tá digitando na favela Evolta, sempre quer jogar na minha cara Toda raiva passa, sempre quer jogar no gan, no gan, no gan Segura nós Segura nós Segura ela Completamente viciado na rabadela Não quero mais nada, só sentada da donzela Que parra, tá digitando na favela Evolta, minha vida é essa direita Tava meio perdido entre ela e a cachorrada Mas eu não consigo ficar longe dessa surtada Olha que mina louca brigando de madrugada Simplesmente um rapaz, viciado perdido na rabadela Mau, voa Sempre quer jogar na minha cara Toda briga vem com as mesmas ideias erradas Mas não consegui viver longe dessa surtada Toda raiva passa, sempre brota a legada Simplesmente ela Completamente viciado na rabadela Não quero mais nada, só sentada da donzela Que parra, tá digitando na favela Evolta, minha vida é essa direita Ai meu Deus N, 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 NK no Vitor